O Zeus todo mundo já conhece. E todo mundo sabe da vida amorosa do cara. Simplesmente uma lista infinita de amantes, esposas e pretendentes. E hoje nós vamos continuar essa nossa luta que é listar todas essas mulheres. Aliás, homens também. Começando pela mãe do filho mais famoso de Zeus, o Alcides. E não, eu não tô falando do peão lá de Pantanal. O Alcides é o nome de nascença desse carinha aí, que todo mundo conhece como Hércules ou Heracles. Como ele era chamado pelos gregos. E ele ganhou esse nome porque o Zeus queria agradar a esposa traída. Então Heracles seria tipo, em glória a deusa Hera, alguma coisa assim. E eu só fico me perguntando como foi que ele achou que isso seria uma boa ideia. A mãe do Heracles era uma moça chamada Alcmena. E ela era casada com um príncipe, o anfitrião, que era filho de Alceu, o rei de Tirinto. Vinha de uma família poderosíssima. E Alcmena também, já que ela descendia do grande Perseu. Ela era muito conhecida pela beleza e pela sabedoria. É dito que tinha os olhos tão encantadores quanto os da própria Afrodite. Claro que eventualmente ela chamaria a atenção de Zeus. E o Zeus, aproveitando que o marido dela estava fora, em guerra, simplesmente se passou por ele. Transformou-se no cara e tudo. Pior que ele deu tantos detalhes da batalha e detalhes tão certeiros que Alcmena nem desconfiou. E eles ficaram juntos uma noite inteira. Foi dessa relação que nasceu o Heracles. E claro que rolou uma confusão aí. Quando voltou da guerra, o anfitrião deu de cara com a esposa grávida. Ele fez as contas e viu que tinha alguma coisa errada. Mas quando soube quem era o pai da criança, sentiu-se honrado por ser marido de uma das escolhidas dos Zeus. E é por isso que até hoje a palavra anfitrião significa aquele que recebe em casa. Mas essa história toda fica ainda mais estranha quando a gente presta atenção nos detalhes. Eu acabei de dizer que Alcmena descendia de Perseu. Aliás, era neta dele. O mesmo Perseu que matou a Medusa e que por acaso também era filho de Zeus. Ou seja, a própria Alcmena era uma descendente de Zeus. E o Heracles era meio irmão do próprio Pisavô. E eu não vou nem tentar fazer a árvore genealógica disso porque vai ser uma bagunça. Mentira, eu vou sim. Olha aí que confusão. E isso porque eu ainda tirei muita gente do rolo. Então agora a gente vai voltar bastante no tempo para os dias em que a Medusa ainda estava viva. Nessa época vivia um rei chamado Acrísio. E por mais que tentasse, ele não conseguia ter filhos homens. Nada, nenhum. Mas ele tinha uma filha, a Danai. Um dia o cara perguntou para um oráculo quando ele conseguiria o seu tão esperado herdeiro. Mas o que ele escutou ali não era bem o que ele queria. O oráculo disse que ele jamais teria um filho homem, apenas sua filha. E que esse menino, o filho da filha dele, um dia o mataria. Aí já viu, né? Se tinha uma coisa que esses caras gregos tinham medo, eram das profecias. O rei Acrísio mandou prender a filha em uma câmara de bronze supervigiada. Com isso, o rei Acrísio queria impedir que a filha dele encontrasse alguém e eventualmente engravidasse. E ela ficaria ali para todo o sempre, sozinha. Até que as suas preces foram ouvidas por Zeus. Mas não pense que a intenção dele era tirá-la de lá como um super-herói. Nada disso. Ele só ficou interessado na beleza dela. Para entrar na câmara, ele simplesmente se transformou em uma chuva que por alguma razão era dourada. E essa chuva escorreu pelas frestas no teto até cair no colo da mulher. Ela ficou grávida e daí nasceu o valoroso Perseu. E claro que o rei não gostou nada disso. Ele ficou desesperado e mandou prender a filha e o neto numa caixa de madeira que ele jogou no mar. Era o máximo que ele podia fazer sem provocar a ira dos deuses. Já que o assassinato de parentes já era um crime terrível. Mas convenhamos, né? O que ele fez teria que ser igualmente condenável. Vai entender. Seja como for, mãe e filho foram salvos por Poseidon, a pedido de Zeus. O menino cresceu, viveu forte, tornou-se um herói. E um dia, sem conhecer o avô, acabou matando o velho sem querer, cumprindo a profecia. Eu posso contar melhor essa história outro dia, mas só se você quiser. Agora a gente vai falar da Rainha Leda. Eu não vou nem tentar explicar quem eram os pais dela, porque são tantas versões da história que a coisa sai do controle. O importante é que ela era uma princesa e se casou com o rei de Esparta, o Tíndaro. Outra coisa importante é que ela também chamou a atenção de Zeus. Mais uma na longa lista de amantes. O plano dessa vez foi se transformar em um glorioso cisne branco, que supostamente estava sendo perseguido por uma águia. E tadinho, né? Assim ele caiu nos braços de Leda e isso tudo, de alguma forma, terminou nela grávida. Mas calma que a coisa piora. Ela botou dois ovos e de cada um deles nasceu um par de gêmeos. Pois é, Helena, Clitemnestra, Castor e Pollux. O problema é que no mesmo dia do cisne, a Leda também tinha se deitado com o marido dela. Então não dá nem para saber exatamente quem é filho de quem. Mas Helena, que depois se tornaria a famosa Helena de Troia, é quase sempre citada como uma das filhas de Zeus. Já deu para perceber que o método de sedução favorito dos Zeus eram essas transmutações bizarras, né? Eu até falei disso lá no outro vídeo. São muitos casos como esses, muitos mesmo. E é justamente aqui que o Zeus mostra a sua face mais cruel, já que nessas horas nada impede o cara de se deitar com a mulher desejada. Foi o caso de Antíope. O Homero conta que ela era uma das filhas do rio Azopo. Para se deitar com a moça, o Zeus se transformou num sátiro e a tomou pela força. Dessa relação nasceram os gêmeos Anfião e Zeto, que se tornariam lendários reis de Tebas. Regina era outra filha do rio Azopo e outra que também caiu nas garras do Zeus. No caso dela, ele se transformou numa águia e assim raptou a moça voando alto no céu. O Azopo viu tudo lá de baixo e perseguiu Zeus, mas foi alvejado pelos raios dele e forçado a recuar. Então o Zeus pulsou numa ilha, onde se deitou com Egina. O filho deles era o Eaco, que mais tarde se tornaria rei daquela mesma ilha e depois um dos três juízes do mundo inferior. A transformação em águia deu tão certo que o Zeus repetiu a dose no caso do Ganímedes. O Homero descreveu o rapaz como o mais belo da raça dos mortais, era muito mais bonito do que o próprio Narciso. O Ganímedes nasceu como príncipe, mas eu vou ficar devendo na genealogia exata do cara. São tantas versões da história que eu fiquei confuso. A mais conhecida diz que ele era filho de Trós, o fundador da cidade de Troia. O importante aqui é que o Ganímedes era lindo e chamou a atenção não só dos Zeus, mas dos deuses no geral. E daí o Zeus usou a sua forma de águia para raptar o rapaz, que estava de boas, pastoreando as ovelhas do pai. Ao chegar no Olimpo, o Ganímedes foi recompensado com a juventude eterna e se tornou o copeiro dos deuses, tomando o lugar da deusa Hebe, que tinha acabado de se casar com o Heracles. Mas quem não gostou nada disso foi a deusa Hera, que tinha que ficar disputando a atenção do marido dentro da sua própria casa. Mas nem adiantava espernear, já que o Ganímedes era o novo queridinho dos deuses, especialmente dos Zeus, que era muito afeiçoado ao rapaz. Outro caso de transmutação foi o da Eurimedusa, que também era filha de um rio ou de um rei, depende da história. Para se deitar com ela, o Zeus se transformou em uma formiga e aí nasceu o Myrmidão, do grego Myrmex. É o nosso homem-formiga da mitologia grega. Para seduzir Cassiopeia, o Zeus se transformou no rei Fênix, que era marido dela. No caso de Thalia, foi na forma de um abutre. Mas muito antes disso, ele já tinha se fingido de pastor para se deitar com a tia dele, a Minemosin. Aliás, essa história é tão antiga que pode muito bem ter sido a primeira vez que o Zeus se disfarçou para seduzir alguém. Mas talvez um dos casos mais trágicos seja o de Calisto. Ela era filha do rei Licaão da Arcádia, aquele que talvez tenha sido o primeiro lobisomem da história. Calisto era de uma beleza absolutamente inatingível, bonita demais. Era uma sacerdotisa da deusa Ártemis e por isso fez um voto de castidade. Aliás, ela vivia lá isolada com a deusa e suas seguidoras, longe das cidades e dos homens. E é aqui que entra a parte mais bizarra da história. Você tá preparado? Claro que o Zeus já tinha botado os olhos nela e sabendo que não tinha a menor chance de conquistá-la, ele se transformou na deusa Ártemis. Isso mesmo, ele se transformou na própria filha para seduzir uma mulher. O pior é que deu certo. A Calisto só percebeu a verdade quando já era tarde demais. Acabou engravidando dele e por mais que ela tenha tentado esconder a gravidez, não conseguiu. Um dia foi descoberta e expulsa do grupo pela própria Ártemis. Mas a história não acaba aí. O filho de Calisto e Zeus se chamava Arcas. E essa fofoca chegou até os ouvidos da deusa Hera, que provavelmente não tava num dia bom. Furiosa, ela transformou a pobre da Calisto numa ursa gigantesca e o Arcas cresceu sozinho na mata. Tornou-se um caçador habilidoso e um dia, adivinha, encontrou uma ursa na floresta. Ele estava prestes a abater a fera quando o próprio Zeus interferiu para impedir que o filho matasse a própria mãe. E assim ele elevou os dois até os céus, como as constelações de Ursa Maior e Ursa Menor. Por enquanto, eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.